Galera, estamos de volta com mais um episódio de The Last of Us Talvez seja o final, o episódio final Talvez não E vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Eu tenho que fazer isso Não 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 é que isso tem que posso dar na água Tá dando certo Entendeu né menina, Suzica mesmo, parço Suzica mesmo, filho Tá doida Vamos nessa Ah nossa Deixa que eu vou na frente, você me segue Ok, na casa você Não, não, não Não, não Perigoso isso hein, Jogo Vai Jogo, deixa andar rápido Vai Não Sim Caralho! O que é que ele fala? Cadê ele? Meu Deus. Senhor, que horrível isso, velho. Sensação horrível, velho. Meu Deus. Nossa senhora rir. Cara, lazarenta, mano. Nossa, deixa eu dar um tiro nele, por favor. Filha da mãe. Caramba, vai tomar no nariz, velho. Ô, louco, tá tirando. Bem-vindo aos vagões antes. Desculpem pelo... Não sabiam quem vocês eram. Ela tá bem. Levaram ela de volta. Ufa. Você veio até aqui. Como conseguiu? Passando por muita dificuldade. Sem barba. Talvez fosse o destino. Você acredita em destino? Eu não. E eles dois passaram. Você aparece e encontramos vocês bem ao tempo de salvá-la. É que eu fugi de muito estralador. Talvez seja o destino. Você não precisa mais se preocupar com ela. Vamos cuidar de ela. Só me leve até ela. Você não pode. Ela tá sendo preparada pra cirurgia. Eu não sou de cirurgia. Os médicos me disseram que o cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação. Por isso ela é imune. Quando for removido, poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina. Uma vacina. Mas ele cresce no século. Acha, mano. Ela vai morrer, mano. Puta que pariu, velho. Não, Joe. Não vamos deixar isso acontecer, não, mano. Pelo amor de Deus. Não tem mais ninguém. Olha aqui, você vai no meu fundo. Pare. Já entendi. Mas isso que você pensa que está sentindo agora nem se compara com o que eu passei. Eu conheço ela desde que nasceu. E prometi a sua mãe que cuidaria dela. Por que vai deixar isso acontecer? Porque não depende de mim. Nem dela. Depende, sim. Ah, existe. Existe, sim. Existe. Mulher vagabona. Odeio ela já. Verdade. Pra poderão. Vagabona. Tomara que eu tenha chance de matar essa piscatinha do caramba. Eu vou atrás de você, mano. Enconcegado. Eu vou achar você nesse hospital, tenho certeza. Mandei levantar. Mandei levantar. Filha da puta. Quero só saber o que que acontece. Vamos lá. Agora fiquei empolgado. Dá um giro. Dá um soco na cara dele. Mandei sair. Me dá uma desculpa. Calma aqui. O que que você tá fazendo? Continua andando. Andei, continua andando. Onde é a sala de operações? Não tem tempo pra isso. Onde? Onde? No último andar. No fim do corredor. Calma, tio. Calma. Porra, que que é isso, tio? Onde? 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 Ele tá aqui. Sério. Tá. Tem um aqui do meu lado. Dois aqui do meu lado. Tá, essa é difícil. Vá, tá, essa é difícil. Filho da puta! O que é isso? Mano... Filho da puta! Filho da puta! Oh sure... ...jump? Acabou! O que é isso? O que é isso? Tem um ali O que é isso? 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 Quem quiser ler, é uma pausa e ler, tá? Eu não vou ficar parando pra pegar item não, velho, queripa. Eu não vou ficar parando. 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 Eu não fico parando. Ah! Ainda estou tentando saber para que lado ir. Pesado, mano. Pesado, velho. Ele salvou ela. Pesado, mano. Ele travou, velho. Não vai. Não vai. Por favor, mata ela. Deixa eu dar um tiro. Desculpa, gente. Eu voltei sem querer. Tomara que ele matou, né? Mulher chata do caramba. O que aconteceu? O que aconteceu? Encontramos os fundadores. Ah, ele matou ela. Ufa! Ele matou essa filha da mãe do caramba. Eu odeio essa mulher. Espera! Me deixa ir. Por favor. Não. Isso, Joel. Esse é o cara, mano. Já gosto de você já, mano. Que jogo foda, mano. Cê é louco. Não. Não. Parece que estamos aqui. Faz uma tatuagem por cima disso aí. Isso eu sei que ela fez, então. Nos trailer que eu vi. Tá bom. Da hora, mano. É. Pronto. Consegui. Ela cuidando dele. E ele cuida dela. Bom, né, mano? Sido boas, amigas. Da hora. Acertei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, a sensibilidade mudou do nada. Cês percebeu? Eu não estou muito longe. Por favor, Joel. Ensina essa menina a nadar. Por favor, Joel. Ensina essa menina a nadar. Pelo amor de Deus. Espera aí. Espera aí. Estou em Boston. Quando eu fui mordida. Eu não estava sozinha. Minha melhor amiga que estava lá. Eu não estava sozinha. Eu não estava sozinha. Eu não estava sozinha. Não sabia o que fazer. Daí... Ela disse... Vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda estou esperando a minha vez. O nome dela era Riley. E ela foi a primeira a morrer. Riley, mano. Riley. Sério, mano. Nossa, falhou nisso, hein. Nada disso foi o que eu possui. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. Eu não sei. Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, mas é... Comete para mim. Comete para mim que tudo o que você disse sobre os vagalumes é verdade. Não. Não é. Eu juro. Acabou. Acabou. Eu acho. Naughty Daughty. Então, galera. Jogasse aí. Adorei, mano. Jogo perfeito, mano. Não tem nada para falar. Então, vamos pular essa coisa, né. Que eu não gosto. Esses filminhos chatinhos, não. Desculpa aí, gente. Não gosto, não. Então, gente. Deixa o like. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. Beleza? Terminamos agora o The Last of Us. Eu estou muito empolgado por um dia eu jogar The Last of Us parte 2. O próximo jogo que eu vou fazer no meu canal agora vai ser o Days Gone. Estou muito ansioso para jogar esse jogo também. Falou, galera. Tchau.